Professores, coordenadores e demais membros da educação de Viseu estiveram reunidos no auditório do CRAS com o Major Jofre, comandante da 19ª Companhia de Polícia Militar de Viseu. O intuito do encontro era repassar todas as informações sobre o PROED, que já está instalado no município. A professora Odessira Saraiva, coordenadora do programa, falou da importância do projeto em Viseu. A professora Odessira Saraiva, coordenadora do projeto em Viseu. O professor Salles, que estava atento aos esclarecimentos do Major, falou com a nossa reportagem. O Major Jofre explicou os benefícios que o PROED já conseguiu atingir, junto com a escola e a família, fazendo a prevenção contra as drogas e a violência. . . Obrigado. Obrigado. Obrigado.